E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Jamais os brasileiros gastaram tanto em viagens com despesas de cartão de crédito e débito no exterior. Pelo menos, jamais gastaram tanto nos últimos 20 anos. Como antes disso era muito mais difícil viajar e não era possível gastar com cartão, provavelmente estamos no pico histórico. Mas parece que chegamos no limite, pelo menos por enquanto. Nos últimos dois meses, a despesa com turismo e cartão se estabilizou. Em janeiro passado, chegou mesmo a cair em relação a janeiro de 2013. O que houve? Parece óbvio. Primeiro, o dólar tem ficado mais caro. Fora mais de três anos, o real tem se desvalorizado em relação ao dólar. A desvalorização foi especialmente forte nos últimos seis meses. Segundo, aumentou o imposto, o IOF, que a gente tem de pagar sobre despesas com cartão de débito, com aqueles cartões pré-pagos. Terceiro, a renda dos brasileiros, os salários, estão subindo mais devagar desde o ano passado. Ainda assim, a diferença entre que os brasileiros gastam lá fora e os estrangeiros gastam aqui com turismo está em cerca de 0,8% do PIB, do tamanho da economia. A média histórica fora dos últimos dois anos era mais ou menos metade disso. Por que passamos a gastar mais lá fora nos últimos três, quatro anos? Por que ficou mais fácil e barato viajar, óbvio? Por que os brasileiros ficaram mais ricos, a renda subiu nos últimos dez anos. Enfim, por que tudo ficou muito mais caro no Brasil, de roupa a eletrônicos. Em certos casos, sai mais barato viajar até Miami e comprar um jogo eletrônico lá do que comprar numa loja do Brasil, mesmo pagando passagem e hotel. Um absurdo completo. Mas essa exuberância de compras no exterior vai dar um tempo. O Brasil consumiu demais nesses últimos anos. Como resultado dos nossos excessos, tivemos inflação e déficit externo, que é uma espécie de empréstimo externo que fazemos para bancar nossos gastos lá fora. Como consequência, acaba havendo uma desvalorização do dólar. Isso quer dizer, em suma, que vamos ficar um pouquinho mais pobres, menos capazes de gastar no exterior. Não apenas em viagens, mas em outras importações. Boa noite.